E aí galera, beleza? O vídeo hoje aqui é pra gente dar uma melhorada no desempenho do Moto G7 Play. Sim, é bem fácil. Você tá com o aparelho em mão, você tá usando no dia a dia, tá sentindo travar. Tem como você melhorar esse desempenho muito fácil. Você vai em configuração, ó, você vê que o aparelho é lento, né? Você vem em sobre, aqui ó, sobre, você vai descer aqui, ó, embaixo, aqui é o número da versão. Dez vezes, bem rápido, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ó, abriu, certo? Voltou mais uma. Você entra em sistema. Avançado. Abriu essa opção aqui, ó, opção do desenvolvedor. Você vai entrar nela. Vai mostrar sua memória RAM. Você faz o seguinte, você vai descer aqui, ó. Tamanho, certo? Entrou aqui, desativa. Certo? Vai descer mais um pouco. Até escalas. Aqui, ó, três escalas, tá vendo? Escala, escala, escala. Você vai desligar as três. Desligar, desligar, e desligar. Desligou as três escalas. Você vai descer mais um pouco. Ó, não manter atividades. Você vai ativar. Limite, você vai vir aqui. Sem processos em segundo plano. Ok, pronto. Feito isso, Seu aparelho vai ficar voando, mano. Muito mais rápido. Pode acreditar. Quando você entrar umas duas ou três vezes, você já vai sentir a diferença. Quando você começar a mexer devagar. Pronto. Ó. Tá vendo a velocidade que ele já entra nas coisas? Ó. 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 Certo? O aparelho fica muito mais rápido. Pra aparelhos de entrada igual a esse, e alguns modelos, é uma ótima opção você usar essas configurações aqui que eu fiz no modo desenvolvedor. Ok? Caso você queira não queira mais usar essa opção e tal, você não tenha gostado, eu acho praticamente impossível, porque vai melhorar demais a velocidade do seu aparelho. Você tem o formato do aparelho, ok? Lembrando que você vai perder tudo. Configuração, opção de restauração, apagar todos os dados. limpar dados, e apagar tudo. Pronto. Fazendo isso, você apaga aquele modo desenvolvedor, apaga todas as suas contas, e você vai ter o aparelho original, como veio de fábrica. Ok? Mas eu indico você usar aquelas opções, como eu fiz no vídeo. Seu aparelho vai ficar muito mais rápido. Isso eu garanto. deixa o like e se inscreve também junto. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.